Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Foi discutido durante a sessão da última segunda-feira da Câmara de Vereadores de Itapes, a emenda modificativa do Código Tributário Municipal. Por oito votos a um, a reformulação do Código Tributário foi rejeitada pela maioria dos vereadores. Coloco em votação nominal a emenda modificativa. Os vereadores que forem favoráveis à emenda votem sim, os contrários votem não. Vereador Acatiri Barrem, voto não a emenda. Vereador Eduardo Simchen, voto não. Vereador Fabiano Dumer, voto não. Vereador Laguardia Barreto da Silva, voto não. Vereador Leonardo Petrides Souza, voto sim. Vereador Marcos Vigolo, voto não. Vereadora Rosane Pinzão Garcia, não. Vereador Sérgio Ovan Leite da Silva, não. Vereadora Verônica Duarte Alencastro, não. Então o projeto foi rejeitado, a emenda, desculpa, foi rejeitada pela maioria com voto favorável do vereador Leonardo Petrides Souza. Entendo o Código Tributário que foi votado na Câmara. Gostaria de conversar com vocês aqui de TAPES e da região sobre o Código Tributário de TAPES. Para a população entender, o que é um Código Tributário? Bom, é um compêndio, um conjunto de leis que são agrupadas e que tratam sobre a matéria tributária, sobre o imposto que você paga para o município. Hoje nós temos algumas distorções causadas pela legislação atual e, como a gente sabe, o Poder Executivo executa. Bom, o que ele executa? Ele executa aquilo que está previsto em lei. Então a gente não pode solucionar algumas questões sem passar pelo crivo do legislativo. E é isso que estamos fazendo nesse momento. Trabalhando com um projeto de lei que vise alterar e dar algumas condições melhores de trabalhar a tributação no município de TAPES. Como está hoje a legislação, por exemplo, no IPTU, nós temos uma distorção muito grande entre os contribuintes. Temos pessoas com poder aquisitivo mais alto pagando quase a mesma coisa do que pessoas com poder aquisitivo bem mais baixo. Então isso é uma injustiça tributária. Isso a gente está tentando solucionar agora com a nova legislação, onde nós estamos trabalhando por valores de metro quadrado por face de quadra e eliminando as questões dos zoneamentos fiscais e trazendo isso para dentro de uma realidade mais palpável. Tchau, Pávio.